Puta puta que o pariu, puta que o pariu, puta que o pariu, isso é que o pariu Tá difícil de lidar com essa situação, não era pra acabar, nem feri seu coração Mas cansei de te avisar que eu não sou de relação, tu não quis me escutar, agora aprende a lição Bota o copão pro alto, acende o sinalizador que vai começar a putaria Só vou pro bailão, fica tranquilão, fuma de copão na mão, depois foder teu bucetão Só vou pro bailão, fica tranquilão, fuma de copão na mão, depois foder teu xereca O pai tá de volta, tacando o peru nas safadinha aqui do Jota Eu prometi ficar tranquilo, não quero uma madrugada Mas a espiranha não deixa, o meu zap não pára Mas a espiranha não deixa, o meu zap não pára Mas a espiranha não deixa, os meus zap não pára O rádio do dia é essa loucura, minha mand村 Maria Nemm ele me liga dos dias Karra Por sempre a mesma coisa procura de cachorras Nemm ele me liga dos dias Karra Por sempre a mesma coisa procura de cachorras Nemm ele me liga dos dias Karra Por sempre a mesma coisa procura de cachorras O D.H.Q tá tocando, isso é Mandela E seco de aliança